Posso fazer uma sessão de coaching em duas partes? Pergunta do Leandro Moser. Boa pergunta, Leandro! Vamos responder isso agora. Fala, coach! Já pra começar, se você quiser fazer igual o Leandro Moser e de repente ter a pergunta respondida por mim num vídeo gravado só pra você, traz umas milhares de pessoas junto, mas pra você especialmente, deixa a tua pergunta aqui embaixo. Eu vou anotando, meu time vai pegando, às vezes eu respondo digitando, às vezes eu pego e gravo um vídeo, como esse do Leandro. Então, ó, a pergunta do Leandro foi, Gerônimo, posso fazer uma sessão em duas partes? Pode responder, e pra qualquer pessoa, a resposta nem sempre é tão óbvia quanto parece. Saiu a interrogação do vídeo de trás lá. Na verdade, deixa eu contar uma história aqui de bastidor. Eu esqueci de botar a interrogação, né? Aí eu tinha posto duas aspas, aspas, né? O nome disso não é lá? Tinha fechado as aspas aqui, aí tive que emendar aqui pra fazer, só que eu fiquei reforçando, aí vazou pro lado de cá. Bom, ó, pra gente entender, vamos falar tecnicamente, né? No último vídeo eu falei, cara, quem queria que eu explicasse os vídeos de uma forma, de repente, investia dois minutos a mais, mas ficava mais técnico o vídeo. E a gente tá falando de coaching, né? Coaching pra coach. Aliás, se você não é coach e tá aqui, você é muito bem-vindo. Mas tem também um canal muito massa pra você, que é o canal do Gerônimo Temmel, que é um canal que eu falo sem ser no linguagem de coach. Então você pode assistir os vídeos aqui, você é muito bem-vindo, mas aproveita pra assinar o canal do Gerônimo também. Vou deixar aqui na descrição o link, clica e assina. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando eu faço uma ferramenta de coaching, eu tenho que ter uma lógica nessa ferramenta. Essa ferramenta tem que ter dois propósitos principais. O primeiro propósito da ferramenta é preencher uma parte da metodologia. Então eu vou só dar um exemplo. Essa ferramenta eu vou usar para definir o caminho que meu coach vai usar do ponto A para o ponto B e ficar feliz pelo resultado dele. Como que ele vai sair do ponto A até o ponto B? Então eu estou usando essa ferramenta não pela ferramenta em si, porque coaching não é ferramenta. Coaching criacional sabe disso. Coaching não é ferramenta. Coaching é metodologia. Ferramenta é um instrumento que preenche a metodologia. Beleza? Se você não tem uma metodologia, você não tem nada. Você tem ferramentas que não necessariamente vão realizar o que o teu coaching quer. Então a ferramenta tem dois propósitos. Um é preencher a metodologia. Definir o caminho do coaching, por exemplo, dar mais clareza para o coaching, por exemplo, entre outros elementos na metodologia. E a segunda característica da ferramenta é que ela tem que ter uma lógica dentro da sessão de coaching. Quando o aluno se forma com a gente lá aqui no IGT, eu falo lá porque nem sempre... A formação não é aqui, né? Aqui que você está vendo no fundo é o IGT, é a empresa. Mas quando ele se forma lá no curso de formação de coach, a gente ensina que existem oito passos numa sessão de coaching. Um passo é fora da sessão de coaching, seis passos são dentro da sessão e um passo é depois da sessão. Um coach criacional sabe do que eu estou falando. Então eu tenho esse passo antes, tem seis durante e tem um depois para você fazer uma sessão de coach bem feita. Beleza? Quando você divide uma sessão em duas, o que aconteceu? Você não fez a jornada completa daquela sessão. Então a probabilidade é que você interrompeu o processo. Uma ferramenta bem feita, ela vem numa crescente. As perguntas, elas têm uma lógica. Vai afunilando para o coach chegar num baita aprendizado daquela sessão. Quando eu interrompo, basicamente é como se eu interrompesse o flow da sessão. Então quando eu vou voltar na próxima sessão, eu perdi aquele flow. O cara não vai continuar de onde ele estava. Ele pode até lembrar o ponto que ele parou, mas ele não vai continuar naquele flow. No processo de construção criativo de algum insight, de alguma mudança, de alguma percepção. Então Leandro, respondendo para você e para você também que está vendo o vídeo. Como padrão, uma ferramenta deve ser feita numa única sessão. Beleza? É preferível que você estique um pouquinho mais aquela sessão para terminar. O que eu fazia às vezes? Às vezes faltava, sei lá, pouquinho para terminar. Eu falava assim, cara, olha só, se você me der mais 15 minutos do teu tempo, eu dou do meu para você e a gente termina essa ferramenta. Hoje, acho que vai valer muito a pena. Você topa? Não, topa. Vai embora, Jerônimo. Aí eu faço com o meu coach. Beleza? Respondendo a tua pergunta objetivamente, Leandro. Pode ou não pode? Não. Espera aí, Jerônimo. E qual é a sessão que você falou? Seguinte, existem algumas ferramentas em que você faz a ferramenta durante a sessão, um passo antes, seis durante e um depois. Você faz a ferramenta. Só que aquela ferramenta, ela continua ao longo da semana. Aí é diferente. Então, por exemplo, tem uma ferramenta interessante, a gente estava até discutindo do grupo Let's Coach. A gente tem um grupo, que são coach do IGT. São coach que a gente selecionou para criar um time de coach. Então, que é o Let's Coach. A gente estava discutindo essa semana dentro do grupo sobre uma ferramenta massa, que é uma ferramenta em que você passa uma semana anotando os pensamentos que são interferência na tua vida. Os pensamentos negativos, limitantes, que são interferência na tua jornada. Então, na verdade, essa ferramenta, ela é feita em duas sessões. Mas não é porque eu quebrei uma ferramenta, tipo um SWOT em duas, tipo uma rota da jornada em duas, roda da vida em duas, porque aí não é legal. Mas é uma ferramenta que ela foi feita para uma parte ser feita dentro da sessão, outra durante a semana e a segunda parte na sessão seguinte. Mas aí é uma ferramenta idealizada para ser feita em duas sessões. Como padrão, ferramenta é feita para ser feita em uma sessão. Fez sentido para você? Me fala aqui embaixo, nos comentários, se fez sentido para você. Leandro, respondi? Quem sabe você não deixa a tua pergunta também e eu não respondo ela no próximo vídeo, mas olha só. Não, para, 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 para. Olha só. Você não vai curtir o vídeo? Sério que você não vai curtir esse vídeo? Curte agora então, vai. Curte. Apertar um botão. E se liga. Pô, tem um botão aqui de compartilhar. Coach tem que ter como missão de vida fazer o bem e nunca parar. Então, se esse vídeo está sendo massa para você, pega o link, clica em compartilhar, vai abrir um lugar onde você vai assim, copiar link, copia link, manda pelo menos para um coach. Um não, vai. Dois, dobra a meta. Manda pelo menos para dois coaches que você conhece para vir assistir esse vídeo. Mas, ó, se esse vídeo já te ajudou, então se liga. Eu vou te ajudar mais ainda. Preparei um presente para você. Preparei um manual. É um livro mesmo. É um livro digital, beleza? Não é um PDF de uma página. É um livro digital. Manual do coach no início de carreira. Eu estou dando dicas como essa e muitas outras dicas. Vai estar aparecendo aqui na tela um lugar para você clicar. Você vai cair em uma página, vai botar seu e-mail e vai receber um livro bem massa para você poder curtir e evoluir como coach. Eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Tchau!